Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É imenso estar aqui, neste fórum, neste lugar importante de debate, nesse lugar que a gente pensa as políticas públicas, como todos aqui que subiram a esse palco, fizeram as suas falas, trouxeram a importância das políticas públicas. Aqui diz que era para falar um pouquinho de mim, mas acho que a apresentação aqui já foi dita. Eu sou professora e sou dirigente municipal de educação de um município de 250 mil habitantes. E estou presidente, então, lá no Rio Grande do Sul. Minha saudação especial a todos os estados que estão aqui presentes. E são todos, não é, Luiz Miguel? São todas as pontas desse nosso país, lado a lado, ponta a ponta, aqui representados, porque pensamos a educação. Pensamos políticas públicas para a educação. E hoje, na fala do Alessio, que se estendeu bastante, mas é superimportante todo o conhecimento também que ele tem e traz, nessas falas a gente percebe o quanto é importante o papel da Undime, a participação da Undime nestes debates e na construção dessas políticas públicas, junto ao MEC e junto ao FNDE, e junto a todos os setores. São reuniões, não é, presidente Luiz Miguel? Intergovernamentais que aconteceram, e eu tive o privilégio de participar de alguma delas. Então, lá estava o Undime fazendo a defesa de vários pontos que a gente conquistou em relação ao Fundeb, em relação a outros tantos temas que são importantes e emergentes. É um privilégio participar aqui e mediar, mas é uma responsabilidade. Aqui pessoas de renomes, professores, pesquisadores, que estão na universidade, que estão dentro da universidade, promovendo a formação inicial e a continuada. Então, é um privilégio poder mediar essa mesa, e bem difícil, eu acho. E nós estamos lá na ponta, lá no chão da escola. Nós entendemos do chão da escola. Desde que o portão da escola se abre até que ele se feche. E essas políticas públicas que a gente vem falando aqui, e a formação continuada e a formação inicial, como ela se dá, como ela passa na nossa vida, como nós estamos hoje nos nossos municípios. Vocês têm professor sobrando? Como estão os cursos de pedagogia? Qual é a nossa relação com a universidade? Tem estagiários quando a gente está precisando? Pois é. A gente está lá na ponta e está sentindo como isso está modificando. Então, o tema dessa mesa é formação inicial e continuada dos profissionais da educação frente aos desafios atuais. E são muitos esses desafios. E aqui foi falado, e na palestra anterior, sobre a questão da aprendizagem, a tecnologia, sobre muitos pontos que apontam diretamente para os nossos professores. E há muitos questionamentos, onde está o nosso papel enquanto gestores, neste contexto da formação inicial e continuada. Se a gente for ao pé da letra, com os conceitos, Bernadette Gatti, que talvez fosse uma das convidadas, fala muito, muito sobre formação. Então, qual é o conceito de formação inicial? E da formação continuada? Isso hoje é uma formação continuada? Por que nós estamos aqui? Certamente é. E é uma ótima formação, onde esse fórum traz muitos pontos importantes. E, de novo, eu destaco o papel da Undim. E, com isso, eu apresento, que vocês já todos conhecem, o nosso grande, pequeno presidente da Undim nacional, que é o professor Luiz Miguel Martins Garcia. Ele é professor, possui graduação em Letras, mestrado e doutorado em Linguística Aplicada, e há mais de 30 anos entende do que é a sala de aula e no ensino fundamental, assim como no superior. Atualmente, exerce a função, então, de dirigente municipal de educação de sul de Menúcio, em São Paulo, e é presidente da Undim nacional. Tem se dedicado, nos últimos anos, à formação crítica e professores e gestores às questões da educação infantil. também temos uma pessoa muito importante, que é mestre doutor e livre docente em engenharia de produção. Mas o que tem a ver a engenharia de produção aqui com a gente hoje? Pois, então, é o Guilherme Ari Ploski. Acertei? Obrigada. Então, na Universidade de São Paulo, ele é professor titular do Departamento de Administração da Faculdade de Engenharia de Produção na Escola Politécnica e é coordenador científico do Núcleo de Políticas e Gestão Tecnológica e vice-coordenador do Centro de Inovação. É diretor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, da USP. Seja muitíssimo bem-vindo, doutor Guilherme. Um aplauso. E, por último, que será na ordem das falas, o professor Romualdo Luiz Portela de Oliveira, foi um privilégio, eu tive uma palinha com ele lá no camarim, fui lá conhecê-lo, conversar um pouquinho antes de subirmos aqui, para também entender um pouco do que o professor vai trazer para nós hoje também. Ele é licenciado em Matemática, mestrado e doutorado em Educação. Pós-doutorado na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, foi consultor do Laboratório Latino-Americano de Avaliação da Qualidade da Educação, pesquisador visitante junto à Universidade de Maryland e Universidade do Minho, em Portugal. Tem bastante, esse currículo é grande, todos eles, viram que responsabilidade estar aqui mediando essa fala. e também ele é titular aposentado no Departamento de Administração Escolar e Economia da Educação na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e é presidente da Associação Nacional de Políticas e Administração de Educação. é diretor de Pesquisa e Avaliação do CEMPEC. Vejam bem, professor, doutor, engenheiro, professor do ensino superior e também da educação básica. É esta mesa, então, que vai trazer para nós um pouco da formação inicial e da formação continuada dos nossos professores, que, certamente, é uma temática emergente para pensarmos políticas públicas para esta formação inicial e continuada dos nossos professores. com vocês, o nosso querido presidente Luiz Miguel. E eu vou contar no relógio, hein, presidente? Quero ver. Obrigado, Maristela. E ela conta mesmo. E na hora que dá o tempo, então, vamos combinar, na hora que der sete minutos, você fala, sente, porque eu vou... Quero ter um pouco mais de tempo para que o professor Guilherme e o professor Romualdo também possam falar um pouco mais. Eu tenho esse privilégio de estar com vocês em vários momentos. Eu também, Maristela, fiz aqui a minha colinha, porque eu também fico nervoso, eu estou nervoso, mas estou muito à vontade, porque é um ambiente muito propício. Falar de educação inicial, de formação inicial e formação continuada significa a essência do nosso trabalho, o nosso trabalho, professores Guilherme, professor Romualdo, ele está fundamentado na capacidade de atualização constante, mas também está centrado na capacidade de construção de uma política de formação inicial que permita ao professor chegar em sala de aula, pelo menos conseguindo fazer essa relação teoria e prática como um movimento natural de reflexão crítica da profissão que nos envolve. nós precisamos ter esta liberdade de concepção. Para isso, eu tenho uma crença e enquanto eu tiver energia e até conseguir isso, porque eu acredito que a gente vai conseguir, eu tenho defendido uma ideia e cada espaço que eu tenho oportunidade de colocar essa ideia, eu faço questão de fazê-la. Eu penso que formação de professor, ela é tão estratégica que ela precisa ser assumida pelo Estado. Isso não é um processo de estatização de nada, é um processo de dizer, na verdade, que o Brasil precisa entender que ele tem um déficit, tem uma lacuna e essa lacuna precisa ser sanada. Não defendo que isso seja para sempre. E aí eu digo aqui, eu peço licença a vocês e eu falo enquanto Luiz Miguel, pessoa física, CPF, professor, não como um DIME. Essa não é uma posição de um DIME levada institucionalmente. Então, minha condição agora aqui é de convidado. Então, dizer que eu acredito e de que forma? Muito rapidamente eu vou colocar isso para vocês, mas depois eu vou fazer um videozinho de hoje para amanhã e vou colocar e quero convidá-los lá para acompanhar. Tem um canal lá no YouTube, canal do professor Luiz Miguel, que aí eu vou detalhar com mais tempo essa ideia. E também é um canal que tem funcionado como forma para que a gente possa interagir, que eu possa compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu tenho oportunidade de encontrar nas caminhadas. Até pedir depois se o pessoal puder colocar o QR Code, vocês podem apontar a câmera lá e depois acompanhar. Então, eu entendo que a gente precisa, dado esse déficit, dado o fato de que o aluno que vai hoje para o ensino, para os cursos de formação de professor, que vão formar professores, nós temos a menor nota de Enem. Nós temos jovens, adultos, enfim, que trabalham o dia todo e que precisam, à noite, ir para a escola já cansados, sem tempo de ter feito essa discussão e sem tempo de aprofundar na sua discussão. Então, isso faz com que, certamente, a gente tenha um processo de formação deficitária, nós temos pessoas que não têm tempo e nem recurso financeiro para fazer uma formação integral e aí nós cometemos aquela questão, nós falamos de formação integral do aluno que ele vai atender, mas ele não passou por formação integral, é incoerente essa coisa, isso não está fechando essa conta e nós já falamos um pouco disso na fala do professor Pacheco de manhã, ele disse, nós não temos que ensinar a fazer, nós temos que fazer como se deve fazer, então o professor, ele tem que também ser formado nessa metodologia, então eu entendo que os cursos deveriam ter tempo e conteúdo de formação integral, que esse profissional esteja em um período do dia na sua faculdade fazendo a reflexão, pode ser manhã, tarde, noite, não importa, mas ele esteja ali fazendo essa reflexão, essa relação do que ele está vendo na prática com a base e o conhecimento teórico que fundamenta e potencializa a sua ação e no outro período ele esteja desenvolvendo ações práticas, onde? No chão da escola pública e ao mesmo tempo isso vai permitir que ele possa ajudar a escola pública potencializar suas oficinas, extensão de atividades complementares, períodos contrários, também levando a escola a ter atividades de tempo e período futuramente integral. Bom, Luiz, mas quem paga a conta? Um financiamento do governo, do Estado, pode ser União, Estado, Município, enfim, mas que essa pessoa receba um salário mínimo para fazer isso que é em torno disso que ganham estes estudantes dos cursos de formação de professor que a União, Estado, enfim, até Município pode ser, pague também o seu curso, como já existe FIES algumas modalidades e com isso ele se dedica integralmente. essa é uma ideia, um conceito e que eu, por enquanto, estou muito convencido disso, opinião existe para ser mudada, a gente pode mudar, mas, e aí eu defendo que isso, ah, vai ser para sempre assim? Não, pode ser nos próximos dez anos, no próximo plano decenal, no próximo plano nacional de educação. Bem, e aí eu quero dizer para vocês que nós tivemos importantes ações no campo da regulamentação da educação na formação inicial e na formação continuada. Nós temos vários desafios, mas novas regulamentações. A Undime teve participação muito ativa nas discussões também no Conselho Nacional de Educação. Hoje nós não temos representantes, nem a Undime, nem o Concede tem representantes no Conselho Nacional de Educação. Nós temos aí todo esse universo da escola pública que não está representada no Conselho Nacional de Educação. Isso é uma vergonha, isso é uma pauta de luta forte que nós temos e nós pretendemos reverter. Temos conversado muito com o MEC, temos conversado com instituições nesse sentido. Mas, naquela época, nós ainda tínhamos, o professor Alessio era um conselheiro, e existem novas regulamentações. É importante que conheçamos e é importante que a formação inicial possa também fazer o seu papel, porque hoje o professor vem do curso superior e ele desconhece, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular. Ele desconhece os currículos e ele não tem uma vivência prática. Nesse sentido, nós temos procurado fazer uma série de ações agora enquanto Undime e dizer que nós temos muito orgulho de receber hoje, está aqui conosco o professor Guilherme Plonsky, que é o coordenador do IEA, da Universidade de São Paulo, e que tem ali a Cátedra Alfredo Bosi, de Educação Básica, que tem sido grandes parceiros nossos, que desenvolvemos a Escola de Inverno, um projeto de inovação muito grande. Nós teremos na próxima mesa a alegria de ter aqui também o professor Naumar, que é o catedrático, e esse projeto permitiu a mais de 10 mil formações nesse período agora, mais de 10 mil pessoas fazendo formações em atividades muito interessantes. E é um momento muito especial esse que nós vivemos hoje. Nós iremos assinar um termo, não é, professor Guilherme? De cooperação técnica da Undime com a Universidade de São Paulo, permitindo que vocês ofereçam formação continuada por meio das atividades já disponibilizadas lá e outras que conceberemos. eu lembro de manhã que alguém falou da dificuldade de fazer formação continuada, então vamos usar mais esse recurso e, sobretudo, professor Guilherme, professor Romualdo, que esse momento seja um momento de valorização da Universidade Pública Brasileira e da Educação Pública Brasileira. Nós precisamos reconhecer e desenvolver conjuntos que a Universidade aprenda conosco, no chão da escola, os desafios do dia e do momento presente que a gente aprenda com a Universidade a pesquisa da rotina dos nossos alunos e do tempo para que a gente atualize isso de forma instantânea. Então, um momento muito feliz que nós teremos nesse dia de hoje. E, por fim, dizer também a vocês que a Plataforma Conviva é um grande instrumento de formação continuada e, tanto lá como no site da Cátedra Alfredo Bose, nós já temos um amplo material que permite formação de gestores, de professores, nesse desafio que é de todos nós. Então, essas são as minhas considerações iniciais e, sobretudo, a minha gratidão à Universidade de São Paulo, à Universidade Brasileira e esse momento que, para nós, é histórico. Muito bem, um aplauso. Um aplauso para o professor Luiz Miguel, obrigada pelas suas palavras e também por cumprir o tempo. De parabéns, presidente. A gente combinou antes, por isso que estou brincando assim com ele. Mas ele já fez isso para mim também, não é, presidente? Muito bem. Doutor Guilherme, seja muito bem-vindo nesse fórum. Estamos ansiosos para ouvir, também no seu tempo de 15 minutos, um pouco da sua prática, da sua experiência, também como diretor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo. A palavra está com o senhor. Muito obrigado, professora Maristela. É um orgulho estar aqui. e ser apresentado pela senhora, representando essa bela comunidade de dirigentes municipais de ensino do Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Eu queria só perguntar se a apresentação será colocada na tela para os colegas que estão aí na bancada. Vanelli. Apresentação do doutor Guilherme. Enquanto vocês estão colocando, eu queria expressar também a alegria e a gratidão ao professor Luiz Miguel, presidente da Undime, pelo convite. O professor Luiz Miguel é uma pessoa notável e que eu acho que foi talhada para a posição, não só pelos méritos próprios, mas até por fatores locacionais. Ele é dirigente municipal em Sud Minute. o estado de São Paulo tem 645 municípios, com vários deles conhecidos, Campinas, Piracicaba, etc. E o professor Luiz Miguel, ele foi-se dirigente justamente em uma cidade cujo nome patronímico é de um educador notável que teve uma trajetória, enfim, que não há tempo de detalhar, mas apenas para dar uma referência, foi um dos criadores do centro do professorado paulista, do qual foi presidente por 18 anos. Então, the right man in the right place em todos os sentidos. Queria também dizer da alegria de estar com o professor Romualdo aqui presente. Descobrimos que o professor Romualdo, sabíamos que éramos colegas da universidade de unidades diferentes, mas descobrimos que temos ambos uma formação idêntica, somos ambos licenciados em matemática e descobrimos isso aqui, depois de estarmos décadas convivendo na mesma universidade. eu penso que é simbólico o fato de que nós dois somos da Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo, para passar para frente, como é que faz? Eu faço... Eu faço aqui? Vamos lá? Hein? Como é que é? Sim? Ok. Então, eu estou dizendo, é simbólico que a gente esteja aqui os dois professores da Universidade de São Paulo. A USP foi criada em 1934 por um conjunto de pessoas, mas eu queria destacar o fato de que quem elaborou o projeto e o anteprojeto de criação da Universidade de São Paulo foi Fernando de Azevedo, que tinha sido o primeiro dos 32 subscritores do Manifesto pela Educação Nova. E, portanto, a essência, a alma, o DNA, como diríamos hoje, da Universidade de São Paulo é a educação voltada não apenas ao ensino superior, mas voltada também à relação, à cooperação com o ensino básico. Então, professor, nós estamos aqui, eu acho que o Romualdo vai elaborar mais até, aqui como algo que para nós é absolutamente natural. A cátedra, que foi gentilmente mencionada pelo professor Alfredo Bó, pelo professor Luiz Miguel, ela tem uma parceria importante do Itaú Social, que é representado aqui, deve estar em algum lugar, pela Angela Duneman. E nós agradecemos muito a essa parceria de longo prazo que nos permite projetos mais ousados. ela foi criada essa cátedra em 2018, tem 10 gestores, 18 pesquisadores e colaboradores, 34 pós-docs e um conjunto grande de membros ativos, aqui representados pelo professor Naumar de Almeida Filho, que é o titular, o nosso catedrático atual, e que será, inclusive, uma pessoa que participará da próxima mesa, que fala dos dois manifestos sobre educação de 1932 e o de 1959. Nós temos algumas parcerias fundamentais com a Undime, com o Concede, com o Instituto Onísio Teixeira e com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação do Estado e de São Paulo. Como dito, nós temos, então, o apoio do Itaú Social, formalmente, Fundação Itaú para Educação e Cultura, e também recebemos recentemente o apoio do Ministério da Educação por intermédio de um edital. Eu voltarei a isso daqui a um pouquinho. Missão da Cátedra é contribuir exatamente para as políticas de formação e reconhecimento do professorado e da educação básica, especialmente das redes públicas. As premissas são de que a educação de qualidade é aquela que promove o desenvolvimento pleno da pessoa, a formação de pessoal docente requer relação equilibrada entre teoria e prática, o senhor Luiz Miguel já tratou disso, reconhecendo cada indivíduo em sua integralidade, e a outra premissa é que a formação do professorado e sua atuação profissional encontram limites em problemas estruturantes envolvendo variáveis internas e externas à escola. Nós recebemos palestrantes aqui uma série de perguntas inteligentes feitas pela organização do evento. eu preparei, vamos dizer assim, as respostas aproveitando uma valiosa experiência que um conjunto de profissionais que têm experiência de mão na massa em formação inicial e formação continuada e em gestão escolar e em utilização de tecnologias para a educação tem, é um grupo que eu tive o privilégio de cultivar por 20 anos e que é liderado por alguém que talvez vocês conheçam, acho que boa parte conhece, que é a professora Beatriz Escavaza Abia e eu tenho essa, vamos dizer assim, algumas considerações sobre essas questões como talvez podemos superar esses problemas estruturantes, mas vejamos o tempo e a professora Maristela me orientará a respeito disso. Bom, o professor então é a professora, somos parceiros no desenho das atividades dos produtos educacionais como locos e sistemas educacionais como interlocutores. Os focos estratégicos, nós temos então cinco anos da cátedra, o primeiro ano foi preparatório, os quatro anos subsequentes tivemos em 2020 fundamentos e temas, depois práticas e didáticas, esse ano espaço e políticas, e no ano que vem, quando termina esse ciclo inicial, pelo menos da cátedra, sujeitos e sentidos. Temos vários produtos de atuação da cátedra, disseminação e debates, curadoria e pesquisas. Eu vou destacar o terceiro, que é na disseminação e debates, que são os minicursos e cursos de extensão, daqui a pouco eu volto, porque tem parceria com a Undime, e o subsequente, nas curadorias e pesquisa, a cartografia de experiência de formação inicial e continuada. Eu pergunto para os colegas da bancada se vocês receberam uma apresentação nova, com a apresentação anterior, nós mandamos uma nova mais um pouquinho, se ainda houver tempo de trocar, a gente agradece. De volta para esse mesmo slide, e eu continuo. Na verdade, a apresentação esta, ela é recheada, ela preencheria possivelmente os 50 minutos alocados, mas, então, a gente quer continuar mantendo uma boa relação com o Dime. Então, agora à tarde, o senhor Naumar e eu fizemos aí um compacto, então, vamos ver se vocês conseguem achar. Dá para ir ou eu vou pulando? Eu vou pulando aqui, não é? Ok. Então, vamos em frente aí, depois a gente se entende. Inovações, nós temos em dois planos, nós estamos fazendo na cátedra, no plano das estruturas, cuidando, desenvolvendo arquiteturas curriculares inovadoras e novas trajetórias formativas. No plano dos processos, práticas de aprendizagem ativa e tecnologias digitais para ampliar a escala e o alcance. Mencionei a cartografia que foi uma busca de entender que inovações estão sendo, mais do que desenvolvidas, estão sendo utilizadas, existem e são praticadas no contexto brasileiro. Então, nós verificamos as inovações, esse é um documento que está disponível no material da cátedra, formação geral, transdisciplinar e interprofissional, bacharelados interdisciplinares, licenciaturas interdisciplinares, vimos casos de uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação para maior escala, acesso e cobertura, colégios universitários em rede, vimos casos de metodologias ativas, colaborativas e participativas, coletivos docentes, equipes de aprendizagem ativa, espaços comuns de ensino-aprendizagem para formar docentes na prática, na interface da universidade com a escola, com um exemplo dos complexos integrados de educação, um deles na Federal do Rio e o outro recém-criado no ano passado na Universidade de São Paulo, que está em fase de implantação. Menciono, entre as licenciaturas transversais, uma que está em fase de formatação, início de implementação, para isso, há uma série de aprovações que devem ser feitas no âmbito da universidade por conta de um edital 35 do MEC e que envolveu, então, uma universidade federal, a Universidade Federal do ABC, a USP e uma universidade privada em Santos e essa é uma proposta bastante ousada e que se inspira num curso que nós temos na Universidade de São Paulo há 30 e poucos anos, interdisciplinar, que é o curso de ciências moleculares. Há outras licenciaturas interdisciplinares em vista, mas essa é a que deve, então, se tudo correr como a gente espera, em breve ser implementada. Há protótipos, então, em desenvolvimento, licenciaturas transversais, como eu disse, na transparência anterior, e também protótipos de ambientes reais e virtuais de prática docente, que a gente, usando a linguagem já atual, chama de espaços metapresenciais de co-aprendizagem, co-learning. Não se assustem com os nomes. Bom, aqui eu vou, então, fazer o salto quântico, enquanto a outra apresentação compacta não aparece. Vamos ver se eu consigo isso. Uma voltinha aqui. alguns elementos, então, da proposta só da licenciatura interdisciplinar. Um curso piloto experimental iniciando no segundo semestre de 2022, com participação de alunos e alunas da universidade e professores e professoras da rede. Um campo de prática, por intermédio de uma rede de escolas conveniadas, com o complexo integrado de formação de professores da USP, bolsas de residência pedagógica, parceria com a Undime, mais além da escola de inverno, que já rolou na primeira edição, agora, no final de julho. Um documento de políticas públicas, uma proposta construída em parceria com estudantes e espaços metapresenciais, como foi dito anteriormente. Eu vou continuar aqui no meu salto quântico. peço a vossa compreensão. Como vocês veem, nós tínhamos preparado o material para uma quantidade maior. E eu termino com os desafios atuais da educação básica, que foi também parte do que foi aqui questionado. E a pergunta é por que uma licenciatura interdisciplinar em ciências? nós pensamos que a licenciatura poderá contribuir com essa descrição que foi feita para três desafios. Desafios de gestão, desafios pedagógicos e desafios curriculares. Desafios de gestão, desafios do financiamento, formação de professores e a visão do Sistema Nacional de Educação. Desafios pedagógicos, metodologias, tecnologias e inovações, itinerários formativos e mundo do trabalho. E, finalmente, desafios curriculares, ciências no ensino fundamental, licenciaturas por áreas e, vocês conhecem também, a questão da BNCC e a reforma do ensino médio. Então, é um compacto. Depois, nós deixamos com a Undime a versão, vamos dizer assim, já devidamente ajustada. e, se houver interesse, professor Luiz Miguel e professora Maristela, a gente pode mandar a resposta àquelas questões específicas, a gente pode fazer um compilado por escrito e fica à disposição da Undime. Agradeço a atenção, professora Maristela, a palavra é sua. Poxa, está uma maravilha coordenar essa mesa. Um aplauso mais forte para o doutor Guilherme. Muito obrigada, doutor Guilherme. O senhor traz pontos bastante importantes aqui para a gente refletir. Ele traz uma palestra talvez para uma hora e, se pudéssemos abrir para o debate, certamente surgiriam muitas outras questões. Mas, bem importante, a questão da residência pedagógica. O link com a escola. Pensar na escola pública, pensar no ensino fundamental, pensar na educação básica. Quando a gente ouviu também falar? Era o sinal que estava na hora, ele foi até adiantado. Então, aliar a tecnologia e o currículo, o senhor traz essas questões do desafio da gestão, da pedagogia e o desafio curricular. Quando nós falamos da tecnologia de ponta na palestra anterior e também quando fazemos isso versus o quadro verde. Mas, tudo isso está aliado, aliado mesmo, à intencionalidade pedagógica do professor. E que professor é esse, doutor Romualdo? Professor Romualdo? Que professor é esse para os tempos atuais que nós estamos vivendo hoje, pós-pandemia, um tempo diferente daqueles todos que nós já vivemos, um tempo que a gente retoma, que a gente volta com a escola presencialmente, um tempo que a gente quase não se conhece mais, um tempo que as pessoas construíram outros hábitos. e nós temos que problematizar palavras, conceitos e ações muito já familiarizadas. E temos que ter esse professor na sala de aula e precisamos muito deles. E o conhecimento sem dúvida nos dá liberdade de escolha e é disso que nós estamos falando, de uma formação inicial que é básico, que é essencial, mas também da formação continuada para esse tempo de tanto desafio. senhor, então, está com a palavra professor Romualdo. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu queria iniciar agradecendo a Undime, na pessoa do professor Luiz Miguel, a oportunidade de estar aqui dialogando e feliz com a presença do professor Plonski, da professora Maristela. Eu preparei uma apresentação e quando o professor Plonski estava apresentando eu falei assim, bom, eu acho que eu vou passar de vilão, porque eu fiz uma apresentação grande e não fiz o plano B. Então, eu já de antemão assumo o seguinte, algumas questões eu vou passar como a gente passa em brasa, eu vou deixar indicadas e vou tentar de alguma maneira trazer algumas reflexões sobre essa temática sobre essa temática e a minha área de formação, de pesquisa não é a formação de professores, é a política educacional. Então, eu sempre penso os problemas educacionais a partir da lógica da política educacional. Então, é exatamente isso que eu vou tentar apresentar aqui para vocês e tentar trazer algumas das que me parecem, em alguma medida, perplexidades que nós temos nesse momento e, em alguma medida, desafios que são acentuados pela pandemia. Muitos deles já existiam, mas a pandemia certamente os acentuou e trouxe alguns novos. Eu queria começar lembrando com uma coisa que parece óbvia, óbvia, mas não é, que o trabalho docente é considerado ao mesmo tempo o centro do problema educativo e o fator estratégico da sua solução. Uma citação da Denise Valan e a outra do Fulham é o professorado tem a honra de ser, ao mesmo tempo, o pior problema e a melhor solução para a educação. Acho que isso é importante a gente pensar. Há alguns anos nós chegamos à conclusão no Brasil que o principal problema que nós estávamos enfrentando era o da qualidade, na medida em que nós já tínhamos avançado razoavelmente na questão do acesso, tirando a creche, nós não tínhamos grandes problemas de acesso, tínhamos de permanência, mas não de acesso, tínhamos enfrentado e estávamos enfrentando com algum sucesso o problema da defasagem e da de série e, na medida em que as crianças e adolescentes ficavam mais na escola, começou a se tornar evidente que o principal problema que nós tínhamos era o não aprendizado. E, quando se começa a constatar isso, se constata junto que, se nós não tivermos bons professores, nós não temos como equacionar essa questão. E, portanto, esse vira o nó. Quer dizer, como é que nós fazemos para ter bons professores? E aí, eu vou tomar a liberdade de alargar um pouco a temática da mesa, porque me parece que é impossível a gente pensar só na formação. Eu tenho... Deixa eu ver se vai aqui. Ah, é essa aqui que eu tenho que apertar. Na verdade, pensar a questão docente é pensar um conjunto de problemas. Eu tenho sistematizado esse conjunto numa interpretação com alguns colegas, que pensar a questão docente é pensar a atratividade da profissão, a retenção de profissionais, a formação e a avaliação. E todas elas estão interligadas. ou seja, é importante atrair bons candidatos ao magistério, fazer com que a gente forme os bens, que eles fiquem na profissão e que a gente desenvolva processos de avaliação que sejam capazes de aperfeiçoar a sua prática. Nem sempre isso é tratado sistemicamente. Então, de antemão, eu já vou pedir licença para vocês, eu não vou tratar de avaliação, porque é um abacaxi grande demais para os meus 15 minutos. Eu vou tentar tratar dos outros três que me parece que, quando a gente pensa a formação, eles estão bastante integrados. E, para isso, eu vou partir de uma constatação. Há alguns anos, eu vi um estudo que foi feito pelo Ministério da Educação na época que o professor Dilvo Ristoff estava no MEC. Ele fez um estudo que me pareceu bastante esclarecedor do nosso problema. O que ele fez? Ele pegou o número de professores formados no Brasil nos últimos 25 anos, naquela data. Se não me falha a memória, ele pegou dados até 2005, 2004, 2005. Por quê? Os professores formados dos últimos 25 anos em tese ainda estariam no magistério. E ele fez isso por disciplina. Muito bem. Então, ele quantificou o número de formados. E, depois, ele foi ver o perfil dos professores em exercício no Brasil. O que ele constatou? Que, em muitas delas, em todas elas, nem todos os que exerciam o magistério tinham a formação adequada para exercer naquela disciplina. Então, a primeira perplexidade que ele traz é a seguinte. Nós formamos mais professores do que precisamos, mas temos menos professores em exercício do que precisamos. E, portanto, a questão da atratividade e da formação, da retenção, ela é uma questão importante, na medida em que só formar não resolve. Nós temos que formar bons profissionais e eles fiquem no magistério. Então, eu vou tentar dividir um pouquinho essa temática em cada uma delas. O primeiro deles é a atratividade. Há uns anos, nós fizemos um estudo, eu consegui um outro para trazer aqui, que mostrava o seguinte, se eu pegar entre os candidatos que fazem o Enem, o percentual daqueles que estão acima da média que quer ir para o magistério é mínimo. Ou seja, quem tem condições de escolher, porque os que estão acima da média em tese teriam condições de escolher diversas profissões, não escolhem o magistério. E por que não escolhem o magistério? Porque eles veem que tem outras possibilidades que são mais atrativas do ponto de vista de carreira, de remuneração, de condições de trabalho. Portanto, se nós não mexermos nisso, nós não mexeremos na questão da atração dos melhores estudantes do ensino médio para o magistério. Qual é o problema de não atrairmos esses estudantes? É que a formação inicial é mais difícil. Se eu formo candidatos que têm mais dificuldade na sua escolarização prévia, a sua formação inicial é mais complexa. E, portanto, esta é uma questão importante para a gente pensar. Bom, aqui eu tento sistematizar três características que são importantes na definição da escolha profissional. Primeiro delas, características pessoais. Pessoa gosta ou não gosta, quer fazer aquilo. O contexto histórico, incluindo as características da profissão. É valorizada, tem empregabilidade, o salário tem potencial, ou seja, temos que pensar nisso. E, por último, o ambiente sociocultural. Tenho condições de ingressar, cursar, exercer minha primeira opção. Qual seria uma opção viável? Ou seja, todos esses elementos estão presentes na escolha profissional. Certamente, no caso, a atratividade, no caso brasileiro, a atratividade está muito marcada pelas condições de trabalho. Ou seja, e aí, isso tem a ver também com a questão salarial. Porque, no fundo, você tem um jogo de oferta e procura. ou seja, se você tem poucos profissionais disponibilizados, você tenderia a ter salário mais alto. E vice-versa, se os salários são mais baixos, a demanda diminui ou a qualidade dos que demandam é menor. E, portanto, no caso brasileiro, nós ainda temos um potencial de crescimento. Por quê? Porque nós temos uma dívida educacional. Só para pegar exemplo de acesso, nós temos problema de acesso na creche, temos no ensino médio. Se a gente pensar em educação integral, que seria uma resposta que trabalharia com uma perspectiva de uma educação mais ampla, uma ampliação da garantia do direito à educação, nós precisaríamos de mais profissionais. Ou seja, demanda potencial nós temos. E por que nós não temos? E agora, recentemente, está aparecendo até um problema de atratividade para a profissão nas condições que nós temos. Vocês devem ter visto notícias que muitos cursos, tanto em universidades públicas quanto privadas, não têm preenchido suas vagas para os cursos de formação de professores. Bom, aqui eu trouxe um estudo que é mais recente e que eu acho bastante interessante para a gente pensar. Análise feita pelo documento Profissão Professor na América Latina, lançado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, com cálculos baseados no Enad de 2008, revelaram que cerca de 20% dos estudantes de pedagogia escolheram a carreira como alternativa caso não conseguissem emprego. E aqui eu tenho uma experiência de professor de curso de licenciatura, quando eu perguntava para os meus alunos que vinham da biologia, da física e tal, por que você está fazendo licenciatura? Ele falou, se tudo mais der errado, eu tenho a profissão de professor. Quer dizer, o plano B deles. E esse número cresceu em 2014, o dado mais recente que eles apresentam nessa pesquisa. Então, digamos, nós temos hoje uma profissão com baixa atratividade, nós temos que atacar esse problema. E a outra característica que é importante para a gente pensar o magistério é que é uma profissão majoritariamente feminina. Esses números são de 2015. Do percentual de professores, o azul é o percentual de feminino no magistério. Ele é fortemente feminino na educação infantil, na pré-escola, nos anos iniciais, aí diminui um pouco nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Isso é um outro elemento que tem que ser levado em consideração. Ou seja, é um outro elemento de contexto para a gente pensar. E, portanto, no caso da atratividade, nós temos que pensar que aquilo ali é o que falta? vou ter que acelerar. Que maldade. Bom, eu vou dar uma palhinha para você, a mãe. Está bom, muito obrigado. É a economia deles, não é? Está bom. Então, veja, no caso da atratividade, nós temos que pensar em aumentar essa atratividade. Bom, eu não vou dar a resposta antes do tempo para onde pensar. Aí nós vamos para o segundo ponto, a questão da retenção. na rede paulista, na rede estadual paulista, nós temos algo em torno de quatro a cinco mil pedidos de demissão de professores efetivos por ano. Por ano. E o que é pior? Professores, em média, com dez anos de exercício. Ou seja, é aquele professor que está no auge. Ele já não é mais um calouro, portanto, ele já aprendeu as dificuldades, ele já tem experiência e ele não está idoso o suficiente para estar cansado, que também é uma realidade. Certo? Ou seja, é aquele que tem o potencial de estar no melhor momento da sua carreira profissional. E por que ele pede demissão? Porque ele encontra neste momento uma opção melhor. E isso está a ver com essa citação da OCDE que eu trouxe, que as escolas e os sistemas envolvidos são obrigados a arcar com os cursos de captação, recrutamento e iniciação de grande número de novos professores. Por exemplo, todas as redes de ensino gastam bastante dinheiro com formação continuada. Você melhorou seu professor, ele se tornou mais competitivo no mercado, você perde. Ou seja, nós temos que pensar também na questão da retenção. Ou seja, não basta você atrair bons futuros candidatos, formar bem, você tem que manter os profissionais que você forma. E nisso nós também temos problema. e aqui nós temos diversos tipos de problema que vale a pena a gente pensar. Tem o problema do abandono, que é exatamente aquele pessoal que sai da carreira para ir fazer outra coisa. Mas nós temos situações intermediárias, eu vou andar mais rápido, que é, por exemplo, da rotatividade. Esse é um outro problema que nós temos. Significa o quê? Nós temos muita rotatividade dentro das redes de ensino. Nós, no CPEC, fizemos uma pesquisa há alguns anos que mostrava que esta rotatividade, como é conhecido de vocês, da periferia para o centro. Ou seja, escolas que atendem regiões mais vulneráveis têm muito mais rotatividade de professores do que aquelas escolas do centro. Inclusive, tem um movimento da periferia para o centro, o que inviabiliza você formar equipes estáveis nas escolas, nas regiões mais vulneráveis, que são exatamente aquelas que representam o maior desafio do ponto de vista do aprendizado. Então, aqui nós temos, enfim, uma série de problemas. E, por último, nesse quesito da retenção, o abandono, ele não é um processo assim, amanhã eu abandono. As pessoas vão abandonando. E aqui tem um tema grave para nós, que é o do absenteísmo docente. segundo dados que eu vi de uma pesquisa do Ministério da Educação, nós temos 20% de abandono no ano, de faltas no ano no Brasil. Faltas. É um problema do absenteísmo docente, é um problema que precede o abandono. E, portanto, tem a ver com as condições de trabalho. E o que é pior, este processo de ir se desencantando com a profissão, ele também prejudica o funcionamento das escolas, porque o professor fica menos motivado. Então, o que eu estou falando a respeito? Portanto, nós temos que pensar na questão da rotatividade e do absenteísmo como antessala do abandono, que é um problema que, na verdade, se manifesta depois de algum tempo. E, portanto, também tem o lado positivo disso. se é possível nesse momento você desenvolver políticas para evitar o abandono. Ele não acontece abruptamente. A pessoa vai sinalizando. E, por último, na formação, nós temos avançado de um lado e, eventualmente, padecido de outro. Por quê? Com a LDB, que nós ampliamos a exigência de formação escolar para o professor da educação básica, nós ampliamos o percentual de docentes com formação em nível superior. Eu preparei um quadrinho aqui, pegando de 2007 a 2020, pega a última coluna lá, 68% dos docentes em 2007, passamos a 74 e hoje estamos com 81. Ou seja, deste ponto de vista, é um avanço. Agora, qual é o problema? O problema é que isto se deu junto com o processo de privatização da formação em nível superior. Por quê? A formação anterior que você tinha era fundamentalmente nos cursos de habilitação magistério, majoritariamente públicos. E eram cursos que, na sua proposta, eram razoavelmente equacionados. Aqui, nós temos cursos que têm muito problema de qualidade desses cursos. Então, nós temos um ganho do ponto de vista do tempo de escolarização, mas temos uma perda do ponto de vista da qualidade desta formação. E, portanto, nós temos que dialogar com isso. E a outra novidade que nós temos e que também é recente é que, hoje, a maior parte da formação de professores já ocorre em cursos à distância. Dos 7.700 cursos de licenciatura do Brasil, quase 20% deles eram oferecidos à distância. mas eles concentram a maior parte da matrícula. E, aqui, é um outro dado interessante. Enquanto, no total dos cursos presenciais, 12% são de licenciatura, nos cursos à distância, eles representam 32%. Portanto, a presença relativa dos cursos de formação à distância é maior dos cursos de formação de professores do que no presencial. e, no total das matrículas, a matrícula em EAD já representa 60%. Portanto, não é arriscado dizer que nós estamos pecando na formação inicial. E isso faz com que, aqui eu trouxe uma citação da professora Bernadette Gatti, que isto cria um outro problema, que é o problema do curso de formação continuada. porque o curso de formação continuada, ele deveria ser um aperfeiçoamento na arte de ensinar. Você já tem uma boa formação, uma formação inicial, e você teria um curso de formação continuada para enfrentar problemas concretos, para dar um salto de qualidade em relação à formação inicial. Como nós temos um problema de formação inicial generalizado, boa parte dos cursos de formação continuada se destinam ou acabam se destinando a suprir as lacunas da formação inicial. E, portanto, digamos assim, o curso de formação continuada, ele não se explicita como tal, formação continuada estrito senso, ele supri os problemas da formação à distância. E, portanto, isto é um outro problema. E, portanto, quais são os desafios? Nós temos que enfrentar a questão da qualidade dos cursos e que isto dialogue com as demandas sociais do país. E, portanto, eu já vou me encaminhando para o meu final. Eu sintetizei em três pontos o que me parece que seriam os grandes desafios. O primeiro deles, nós temos que ampliar a formação inicial de melhor qualidade. Isto tem um papel fundamental do setor público. Por quê? porque os cursos de licenciatura presenciais, eles não têm escala, eles não conseguem formar em número suficiente para atender toda a demanda das redes públicas. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo do meu estado, que eu tenho esse número na cabeça. Mais de 98% dos professores da rede estadual de São Paulo são formados em instituições privadas. Ou seja, o percentual daqueles formados em instituições públicas é muito pequeno. Isso tem a ver com o tamanho dos cursos de formação de professores nas universidades públicas e tem a ver também com que uma parte dos nossos alunos se dirigem para outras escolas, mesmo que fiquem na educação, que paguem mais. Então, uma parte certamente vai para as redes privadas. E, portanto, a ideia de que nós temos que enfrentar a questão do grande número na formação de professores é um dos aspectos centrais da gente formular uma política de formação de professores. E aí, eu, particularmente, não tenho preconceito nenhum com formação à distância. Eu costumo dizer que se pode fazer muita porcaria à distância como se pode fazer presencialmente. Ou seja, dizendo de outra maneira, é possível termos cursos de formação à distância de boa qualidade. E eu acho que esse é um desafio que o Estado tem que enfrentar. Por exemplo, nesse sentido, a Universidade Aberta do Brasil, a experiência que nós temos em São Paulo, são experiências importantes, que têm que ser aperfeiçoadas como todo projeto novo. Mas não é verdade que, por ser à distância, não é de qualidade, ou não pode ser de qualidade. E, nessa medida, a pandemia trouxe para a ordem do dia um novo elemento a ser considerado nos cursos de formação de professores e na formação continuada, que é o uso das tecnologias. Porque o que nós fizemos com a pandemia? Do jeito que cada um conseguiu, nós fomos para o ensino remoto. Mas é óbvio que nós não estávamos preparados para isso e que há uma cultura que tem que ser desenvolvida nas escolas porque o ensino, o uso das tecnologias, ele não vai, ao contrário, ele vai se intensificar. E, portanto, não substituindo o presencial, mas combinado com o presencial. E nós temos que incorporar isso, tanto na formação continuada quanto na formação inicial dos professores. Ou seja, nós não viveremos mais sem, pelo menos, uma parte das nossas atividades ou como um complemento com o ensino remoto. Eu tenho dito que conectividade e tablet ou um computador popular passa a fazer parte do kit material escolar de todo aluno no Brasil pós-pandemia. Não tem jeito. E, portanto, temos que aprender com isso. Segundo ponto, nós temos que melhorar a atratividade e a retenção na carreira docente. Isto quer dizer, tem que melhorar o salário. O salário tem que se tornar uma coisa atrativa. E aí, eu fico sempre pensando, a OCDE lançou, com uns três ou quatro anos, um estudo que fazia uma comparação dos salários de professores com o ajuste do poder paritário de compras. E a conclusão é que o professor no Brasil é um dos mais mal pagos do mundo. Não é possível a gente ter uma educação de qualidade com esse nível de salário. E, portanto, nós temos que ter políticas públicas de valorização do magistério. E, nessa medida, os desafios que nós temos são brutais. vocês sabem a briga que é conseguir se pagar o piso todo ano. Ou seja, e o piso, piso é piso, não é? É assim, nós não estamos admitindo que tenha nada abaixo disso. Para conseguir isso, já é um Deus nos acuda. Ou seja, nós temos um grande desafio pela frente. A segunda delas é nós temos que melhorar as condições de trabalho docente. E aí, tem uma coisa que se fala há muitos anos e que a gente não leva a prática. Nós precisamos fixar o professor numa escola. Não tem jeito de você ter esse professor que fica em três, quatro, cinco escolas. Não é possível ter projeto pedagógico com um professor itinerante desse. Eu tinha uma amiga lá em São Paulo, supervisora de ensino, que já está aposentada há muitos anos, ela dizia, esse é um taxi teacher. Não tem cabimento o negócio dele. E, portanto, nós temos que tornar a carreira do magistério mais atrativa. De novo, políticas públicas. E, por último, a formação continuada tendo como eixo a melhoria da qualidade do ensino. Ou seja, tem que combinar a suprir as deficiências da formação inicial com o desenvolvimento de inovações tecnológicas para enfrentar os problemas concretos. E, por último, então, isto aqui só é possível se a educação for o centro de um projeto de país. e é isso que a gente espera que a gente tenha daqui para frente. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Romualdo. Muito importante as pontuações que o senhor traz, os desafios que ficam e são muitos. E a gente tem que realmente se unir enquanto um DIMI, enquanto dirigentes municipais de educação, pensando políticas públicas, de Estado e também de país, porque sozinhos a gente não chega a lugar nenhum. E, sem dúvida nenhuma, a questão salarial é um dos principais atrativos. Nós estamos falando aqui de formação, mas respinga em todos os outros pontos. Mas, quando a gente fala em aumento salarial, aí respinga no quê? O Tribunal de Contas, também na responsabilidade fiscal dos nossos prefeitos e prefeitas. A nossa responsabilidade é o nosso CPF também que lá está. E todas as outras questões que envolvem. Hoje a gente ouviu também o VAR é o selo de qualidade. Por que ele é o selo de qualidade? Porque nós todos estamos aqui porque temos alunos e precisamos acreditar que todos os nossos alunos têm a capacidade de aprender. e também trazendo um pouquinho da fala do professor Pacheco, da capacidade de todos aprenderem e da Ana Botafogo, que disse a bailarina tem que treinar, não dá para improvisar no palco. Então, com essa metáfora também, o professor tem que estudar, tem que exercer, tem que debater. A teoria, ela tem que estar presente na nossa prática. porque não dá para a gente improvisar. Não dá para ser essa profissão escolhida porque não teve outra. Bom, se a gente escolher outra profissão porque não ficou bem nesta, é uma possibilidade. Como o bailarino disse, ele era professor e foi ser dançarino, bailarino. É uma opção e a gente tem que respeitar. eu concordo plenamente, professor Romualdo, que é muito difícil trabalhar com essa rotatividade de professores dos últimos tempos. Eu tenho vivido isso enquanto dirigente municipal de educação, enquanto professora concursada de uma rede de ensino. E há um paradoxo aqui. Quando a gente faz um concurso, eu suponho que aconteça com vocês também, ou um contrato emergencial, 3 mil pessoas se inscrevem, 3 mil professores se inscrevem. Quando você faz o chamamento, que daí você não chama todos juntos, vai chamando, 60 pessoas, 20 assumem. Então, há uma procura realmente onde é o melhor salário, quais as melhores condições, as condições de trabalho. Sem dúvida alguma, tudo isso será avaliado na decisão final. Mas isso também acontece em outras profissões. O que está em pauta agora é essa formação inicial. E o senhor falou muito bem. A formação inicial é importantíssima. A continuada é um plus. A continuada é uma busca, é um dever. Eu sou uma eterna aprendiz. Eu passo sempre estudando. A gente está sempre lendo, procurando novas alternativas, novas possibilidades. Mas eu vou questionar aqui um pouquinho universidade ainda. Qual o papel da universidade nessa formação inicial? Onde a universidade traz a realidade da escola? Nós temos hoje muitos alunos de inclusão matriculados. Isso não se discute mais. Mas o professor está preparado? E eu falava antes do quadro verde, eu ouvi uma história de como lidar também com o quadro verde ou com o notebook. São duas questões que estão dentro da sala de aula. E não tem mais como tirar isso da educação. Então, a tecnologia estar adaptada à educação, mas ser usada como forma também de aprendizagem. Ser inserida no contexto escolar. E não como um lugar que você vai lá numa sala e tem o aparelho. Mas fazer parte do ensino e da aprendizagem. Então, a gente tem que desconstruir um pouco questões já muito familiarizadas. Problematizar mais essas questões. E eu ainda penso, por exemplo, a Universidade Aberta do Brasil. Tem em muitas, tem em todos os estados, tem em muitas regiões dos nossos estados. Mas quantos cursos são oferecidos para os professores? As licenciaturas? E se for oferecido? Quantos se inscrevem? Então, também tem a questão da escola, da universidade privada, que não é pouco o custo. então o professor já ganha, já recebe um pouco. Ainda tem que investir, fica complicado. Mas se tem a universidade aberta ou a universidade estadual ou as universidades federais, que tem em todos os lugares, em todas as capitais, qual é essa procura? Gente, é emergente esse tema. Talvez ele seja tão emergente quanto foi quando foi a virada do Fundeb, terminou os 10 anos e nós não sabíamos o que ia dar e todo mundo se movimentou muito para poder fazer e passar e ser aprovado a legislação que fica, então, para sempre. É emergente esse tema. Nós precisamos nos preocupar em políticas públicas que promovam que promovam a formação inicial e continuada nossa, dos nossos professores. Então, para finalizar, eu vou convidar vocês a uma palavrinha ainda de dois minutinhos cada um para fazer um fechamento daquilo que vocês acreditam e deixam ainda aqui só como desafio para a gente pensar. Então, professor Luiz Miguel? Eu só quero dizer que essa formação... É um minuto, então, professor. Essa formação continuada, ela será para nós uma formação continuada que aqui começou e muito obrigado a vocês por essas contribuições e continuaremos a fazer isso no nosso dia a dia. Obrigado. Obrigada, professor. Um aplauso muito forte, professor Luiz Miguel, grande mestre. professor Romualdo. 30 segundos. Rapidinho. Como é que é? Eu tenho fé que as coisas podem mudar porque eu sou professor e, portanto, eu acho que é isso que nos cabe, é lutar para que as coisas mudem. Muito obrigado. Obrigada, professor, senão ele vai perder o voo. Doutor Guilherme, por gentileza, 30 segundos. A universidade, em geral, a pública em particular e a USP especificamente que nós aqui representamos, ela está absolutamente aberta e interessada em buscar soluções inovadoras para tratar dessas questões que estão aqui sendo faladas. Mas nós também precisamos aprender a fazer isso com vocês e, portanto, não é da universidade para o ensino básico, é a universidade com o ensino básico. Muitos são agradecidos. Nós vamos dar um aplauso fortemente aos três palestrantes de hoje. Vou entregar o certificado ao professor Luiz Miguel, professor Romualdo e doutor Guilherme. Desculpem eu ter que interromper, vamos tirar uma foto. Eu também ganhei o certificado. Obrigada. 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 Obrigada.